Fala aí galera, beleza? Aqui eu falo hoje com vocês, é o Luquias para mais um vídeo, molecada, se liga na roupa que eu comprei lá na Story Molde, mano, Story Molde, o bagulho é louco, o bagulho é crazy, velho, e comprei essa roupinha, esse bonézinho aqui ó, tamo hoje aqui chave do bagulho pra nós pegar o que? O rolêzão de BMW, moleque, se liga, top, hein? Então, já vamos simbora pra dar o rolê, firmeza, se você tá chegando agora no canal, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal se você não for inscrito, compartilha pra algum amigo, e se você não conhece a série de vida real, mano, sério, eu recomendo que você pare o vídeo agora e vai lá no vídeo de série da vida real, pra você já acompanhar e entender já o episódio, certo? E o que que a gente vai fazer hoje? A gente vai dar um rolê lá, a gente vai ver se a gente acha umas festinhas pra nós dar uns rolê na rua aí, vamos fazer o motovlog pra vocês, e amanhã eu já vou também trazer pra vocês já, eu tô passando lá na oficina, pra já acertar lá o valor com o cara lá, firmeza? Então, simbora, vamos simbora aqui, então já dá o rolêzinho de BMW, chave, cachorro, vou sair de casa aqui, o Maureka também não tá em casa, então o bagulho vai ser crazy, BMW já tá aqui estacionada, eu tô pensando em mudar a cor da BMW pra vermelho, velho, quis cobrar com a captiva, deixei a captiva lá pra lavar lá com o brother lá, que ele vai me entregar amanhã, então o bagulho vai ser... Ah, bagulho é lucicrez, lucicrez, vambora, seguinte, agora a gente já vai sair aqui, velho, sair pelo matinho mesmo, tem que mandar cortar essas árvores, velho, na moral, a casa aqui tá chave, velho, vou ver se o Maureka aí com o trampo da oficina, vamos ver se a gente compra um prédiozinho pra nós, um apartamento, chave, moleque, é isso aí. E vamos simbora, galerinha, deixa eu ver aqui se tá gravando aqui pelo retrovisor, tá gravando, moleques, a gente vai dar um rolê pela cidade, firmeza, que amanhã já tem que passar lá na oficina lá do cara lá que me vendeu, já vou até passar em frente aqui, certo, vamos cortar mesmo, hoje tá sem policiamento mesmo, sabadão, bagulho louco mesmo, seguinte, ó, vou passar aqui no meio pra vocês verem, ó, a gente comprou essa oficina aqui, ó, nesse localization aqui, top, né, aí a gente agora vai ter os bagulho aqui, velho, Agora é só fechar aí o dinheirinho que a gente fechou e simbora, vamos dar um rolezinho hoje aqui, ó, já puxar no grau, moleque, vambora, não conhece a série de vida real, não assistiu ainda os vídeos, velho, só passar lá e assistir, firmeza, ó, já vamos passar ali, olha essa oficina aqui, pessoal, é o seguinte, vou mostrar pra vocês aqui, ó, vamos fazer o corte aqui mesmo, o bagulho aqui é louco, essa oficina aqui, ó, ela é de um cara muito chave, velho, eu vou entrar até aqui pra vocês verem, ó, A oficina do cara é muito foda, é ficar aberto assim, mas não tem nenhum carro não, certo que ele é brother, a gente entra aqui, dá um rolê, vê como é que é, o bagulho é lucicrase, vamos simbora, vamos dar um rolê pela cidade hoje, vamos ver como é que tá o bagulho, vamos sair cortando tudo, hoje não tem policiamento, o bagulho tá como pra nós? Chave, chave, moleque, o bagulho tá chave, vou passar ali numa lojinha pra comprar um bagulho pra beber e vou passar ali numa baladinha que tem ali na frente, velho, passar ali numa baladinha chave, que vocês estão ligados que as nossas baladas aqui é chave, tá ligado? Vambora, vambora, nossa, subi na calçada aqui, velho, tem problema não, vambora, aqui, pessoal, queria aí saber se vocês têm algumas ideias de vídeo aí, certo? A gente tá trazendo aí pra vocês a oficina, tô comprando as oficinas, o que que vocês quiserem aí a gente pode estar trazendo pra vocês, beleza? Algum carro, algo assim, certo? Vou pegar um chocolate aqui, velho, vou pegar um chocolate, aí tiozão, vou colocar o dinheiro aqui, hein? Valeu! Então, tiozão, que chave, vamos pegar aqui? Velho, tomara que ali na baladinha esteja chave, mano, que se não vou voltar pra casa e já era mesmo, já era. Vamos aqui, tomar um cuidadozinho. Ali na frente tá na delegacia, então a gente já tem que tomar uns cuidados aqui. O que que sua mulher tá rindo aqui, velho? Que bicha nóia. Aqui vocês já podem ver que aqui o bagulho já é uma parada dura aqui, ó. Os Honda Civic aqui já vão tirar os rachos aqui, chave, ó. Nossa, os Honda Civic aqui rebaixado, moleque, ó. O cara ali da gangue. Chazinha aí. E aí, pô, beleza? Vambora, vambora. Dá aquela acelerada e sim, bora, ó. Baladinha aqui, fi, vamos ver como é que tá. Já vamos deixar a nossa moto aqui estacionadinha. Eu acho que hoje tá fechada, velho. Eu espero que não esteja fechada hoje, mano. Aí, moleque, tá fechada nada, tio. Fechada nada. Os caras aqui tão todos esperando, mano. Será que não vai vir ninguém, não? Ah, senão eu... Deixa eu ver se a tiazinha ali das cachaças tá ali. Pô, não tem ninguém trabalhando aqui hoje, hein. E aí, tio, tem ninguém trabalhando aqui, não, hein? Caraca, velho. Ô, queria uma bebida aí. Tem ninguém aqui, não? Ah, cê é louco. O dia hoje tá mó desânimo. Não tem ninguém pra conversar. Ah, vambora. Vamos dar mais um rolê aí. Eu vou passar ali na... No lugar que vocês não conhecem, velho. No lugar que vocês não conhecem, eu vou dar uma passadinha ali. Vou puxar no grau ali. Que é um lugar bom pra puxar no grau, velho. Essa BMW aqui, a gente tem que desgastar dela, ó. A gente vai passar na frente da delegacia. Vou dar uma reduzida aqui. Ó, 60 aqui, ó. Na cidade livre de 60, filho. Olha, tira tudo lascado, meu irmão. Os caras não recebem nem pagamento. Os caras loucos, filho. Vambora, vambora. Já puxa aqui, filho. Já puxa aqui mesmo. Puxa em cima da calçada. Já era, meu irmão. Já puxa aqui de novo. Ó, sai puxando, sai puxando. Ó, 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 ó. Puxa de novo. Puxa, simbora, moleque. Puxou. Vou dar a minha volta aqui, pessoal. Que aí a gente já puxa de novo ali do outro lado, hein. Vê se dá pra virar aqui. Já deu. Aqui é o bagulhinho de trem. Olha o ônibus. Vou passar aqui, meu irmão. Vou passar aqui, varado nesse ônibus aqui, ó. Deu dar aquela freada aqui no sinal. Vai passar como? No carro, moleque. Chave. Passou. Simbora. Ixi. Que porra é essa, meu irmão? Eita, porra. Os tiros estão vindo atrás, meu irmão. Tira, estão vindo atrás, velho. Caralho. Que porra é aquela ali, meu irmão? Nossa, vou tentar despistar esse cheiro aí, velho. Nossa, acabei de conquistar a moto, meu irmão. Não posso se lascar com ela, não. Vambora. Passar nos trilhos mesmo. Nossa, velho. Os caras estão vindo em peso, mano. Os caras estão vindo em peso, velho. Eu vou entrar aqui nesse beco aqui. Ó. Vou passar reto aqui, meu irmão. Caralho, velho. Olha, vai, 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 vai. Os caras ainda estão vindo ainda, mano. Os caras estão vindo ainda. Caralho, mano. Eu vou até dar uma... Os caras estão vindo atrás de mim mesmo, mano. Caralho, viado. Vambora, vambora, vambora. Puxa de novo, puxa de novo. Vambora. Vou espanjar aqui puxando o grau, filho. Vambora desse aqui puxando o grau, filho. Caralho, viado. Eu vou ter que parar, velho. Eu vou ter que parar, meu irmão. Será que os caras não vão desistir, não, velho? Meu Deus do céu. Eu vou ter que parar, velho. Eu vou parar, mano. Vou encostar aqui. Os caras já estão... Meu Deus do céu. Os caras estão vindo, velho. Eita porra, o cara... Segurança ali, mano. E aí, engraçadinho. Qual que é a sua, irmãozinho? Desce da moto, por favor. Ô, senhor, tô... Olha, irmão, desce da moto. Ai, não está escutando não, desce. Estou só tirando a chave, senhor. Você tem habilitação? Tem sim, senhor, senhor. Tem tudo de insertinho aqui, senhor. Só que a sua, irmãozinho, passa atorando o sinaleiro, fica andando de uma roda. Você tem quantos anos, parceiro? Ô, senhor, tem 19, senhor. Então tá, cadê a habilitação da moto aí? Vou checar a placa dessa moto aqui. Tá aqui, senhor. Beleza, pega o documento aí. Vou pegar aqui, senhor. Ô, Copom, chega pra mim aí. NFW 3590. Aí, senhor, também é o documento aí. Certo? É, tem nada de errado, não? Enconta aí, encosta na parede ali, por favor. Enconta lá. Vai, 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 encosta, mano. Ô, senhor, mas eu não fiz nada de errado, não, senhor. Eu tava só dirigindo com a minha moto. É, você não fez nada de errado, não. Não, senhor, senhor. Eu acho que o jeito que você tava andando tá certo. Ô, senhor, é... Senhor o quê, rapaz? Fica quietinho. Eu não perguntei nada do que você tá falando. Não precisa me agredir, não, mano. Precisa me agredir, não. Não precisa me agredir, não. Você tá me agredindo. Deixa o Copom me responder que é a moto aqui. Tá tudo certo com a moto aí, né? Beleza. Eu vou trocar uma ideia aqui, esse engraçadinho aqui. Obrigado, Copom. Mãozinho, o seguinte. Tem quantos anos você falou? 19. Tá indo no documento aí, tudo certo. Ô, irmão, mais uma pra você aprender. Ixi. Tá louco, meu irmão. A próxima vez. Ó, o seguinte, irmãozinho. Não fala nada, não. Deixa eu falar. Espera. Por que você torou o sinaleiro andando ali de uma roda, passou no sinal? Fala pra mim. Ô, senhor, eu tava passando ali, ali não tem ninguém, não. O senhor não sabia que tinha a viatura ali, não, pô. É a primeira moto que você tem? É, não, é a segunda já, mas essa aqui é a... É que ela já tá, né? Tá com os documentos certinho, eu não tinha documento não, senhor. Então, eu vou falar, vou falar, deixa eu falar, escuta. Pai, se eu te pegar aqui na minha área de novo, torando o sinaleiro andando de uma roda, você vai ficar sem moto engraçadinho, tá ligado? Eu espero que você aprenda a lição aí, ó. Sua moto tá certo, documento tá certo. Dá habilitação aí, vira pra mim, por favor, vira aí. Pô, você, então... Vira pra frente aí, vira aí. Pode sair da parede, olha pra mim, por favor. Tá chovendo, senhor, tem que... Senhor, tá chovendo, senhor. Então, vambora, então vamos agilizar o serviço aí. Deixa eu ver sua habilitação rapidão, por favor. Aí, senhor. Tô tudo certinho, ó, documento. Peguei tudo essa semana, pô, não tem nada de errado, não. Tá, o seguinte, Guinho, sua habilitação tá em dia, sua moto tá em dia. Eu não quero ver você aqui na minha área fazendo essas palhaçadas de novo. A próxima vez, cara, já era sua moto. Eu vou te enquadrar e vou te levar, beleza? Sua moto tá a zero, sua moto é uma espaçonave muito louca aí. Espero que você tenha juiz pra andar, beleza, irmãozinho? Não, obrigado aí, viu? Foi mal aí, ó. Só que a sua agressão aí foi pesada, hein, mano? Mas tudo bem. Não, eu mandei você virar. Se eu não virou, você aqui ficou tirando onda, rapaz. Ah, não, foi mal, então. Foi mal, foi mal. Foi mal, então. Aqui quem fala sou eu, aqui é a polícia, rapaz. Respeita a polícia, porra. Entendi, entendi. Valeu aí, viu? Beleza? Eu vou vazar, vou deixar o senhor te pegar no meu setor, que de novo na área já era, irmãozinho, beleza? Beleza, valeu aí, viu, senhor? Vai na paz aí, vai na paz aí. Nossa, mano. O cara me deixou na chuva. Vou deixar até ele passar na minha frente, né? Qualquer coisa. Essa chuva dos infernos, mano. Não acredito que o cara me fez parar nessa chuva, mano. Nossa senhora. Olha lá. Passando sinal vermelho. Não, ele não pode fazer nada. Passar aqui, se desgraça, sabe? Puxa, de novo. Puxa, de novo. Puxa, moleque. Nós é chave, cachorro. Não tem medo de polícia, não, filho. Vai dar bacu? Vai dar bacu? Vai dar bacu, meu irmão. Não tem medo de polícia, não. Se embora, galera. Então é isso aí, ó. Tá chovendo, mano. Se eu vou... A câmera GoPro, aquela não é prova d'água, velho. Já tô me arriscando aqui. Eu já vou chegar em casa e já vou puxar de novo no grau. Se vocês querem de novo no grau, já puxa, moleque. Nós não tem medo de polícia, não. Seguinte, pessoal. Eu já tô chegando em casa. Vou finalizar o vídeo por aqui mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, velho, deixa o like. Se inscreve no canal. E depois eu vou resolver esse trampo aí, velho. Tenho certeza que ela deve ter me dado uma multa aí. Pra ter conduta inapropriada, né, mano? Eu vou chegar aqui em casa, velho. Corre, corre, corre. Boa, moleque. Eu vou chegar aqui na cozinha. Nossa, tô tudo encharcado. É isso aí, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve, se não for inscrito. Compartilha pra algum amigo. E é isso aí, beleza? Não conhece as playlists do canal? Conheça já que tá na descrição, certo? Um forte abraço. Valeu, falou, fui.